É isso aí pessoal, iniciamos a entrega das premiações do sorteio do último domingo aqui na cidade de União da Vitória para uma família pé-quente e sortuda, a dona Tereza Mariniuk, que faturou o primeiro prêmio sozinha no valor de 10 mil reais. Minha amiga, conta aqui para mim, você está feliz ou não está? Mais de muito feliz, veio na hora certa esse dinheiro para mim, nossa, eu nem sei como agradecer. Mas agradece, a senhora faturou. Conta para mim, como é que foi esse domingão? Como você ficou sabendo que foi uma das ganhadoras? Conta para nós essa história. Bom, eu não estava assistindo aqui, eu estava assistindo o meu marido. E daí ele viu, mas eu não vi. Ele veio na cozinha, começou a me agradar, daí ele disse assim, não fique muito emocionada, você ganhou o primeiro prêmio. Aí eu digo, e o que que é? Milão? Ele disse, não é 10. Daí eu digo, graças a Deus, veio na hora certa. E qual é a ideia do investimento? Olha que já tem bastante buraquinho para tapar. Muita coisa, mas olha, nem sei como dizer, porque vai servir para muita coisa. E olha, conta para nós um recadinho que a senhora deixa para todos os moradores de União da Vitória, de todas as cidades aqui ao redor. A senhora já contou o segredo, é acreditar. E qual é o recadinho que a senhora deixa? É isso mesmo, acreditar, comprar e acreditar, ter fé que vai ganhar. Viu só que legal? Deixa eu chamar o cheque aqui agora de 10 mil reais. Vem para cá o cheque. A senhora é a ganhadora, segura, ela é pesada. Seu gênio, ajuda lá, seu gênio. Ela acreditou, ela ajudou a Pai Brasil e faturou 10 mil reais. Você pode ser o próximo contemplado entrando para a família de ganhadores da Hiper Sorte. E pessoal, aqui da cidade de União da Vitória, nós vamos conhecer o ganhador do segundo prêmio lá de Ponta Grossa. É com você, Andria. E nesse último domingo, nós sorteamos no nosso segundo prêmio 10 mil reais. E essa premiação veio aqui para a cidade de Ponta Grossa, no bairro Vila Real. E a feliz ganhadora que já está aqui comigo, a senhora Helena dos Santos. Está contente, minha amiga? Ah, com certeza, né? Com certeza. Muito feliz. E a gente comprou, eu vi aqui que a senhora comprou, já estamos na frente, aliás, do ponto de venda que a senhora adquiriu o título. Aqui na loja Badulac. É, na loja Badulac. Está aqui com a dona, vamos conversar com ela? Com certeza, a Clodo Ege, né? Clodo, minha querida, você estava me contando que essa parceria com o Persort é muito boa. Muito, excelente. Os clientes sempre vêm comprar as cartelas com a gente aqui. A Helena é uma cliente já de muito tempo e ela mereceu muito ganhar esse prêmio. Parabéns para a Helena. Que maravilha, Clodo. Então, eu te convido para continuar aqui com a gente, para darmos, então, continuidade a essa conversa com a feliz ganhadora, que teve esse domingo mais do que especial. Já sabe o que você vai fazer com o seu prêmio de 10 mil reais? Já, eu vou pagar umas continhas, vou visitar minha filha no Mato Grosso, vou para a parecida do Norte. Então, equipe, me passa o cheque, por favor. Vamos lá. Ó, segura firme. Vou pedir para a Clodo ajudar, que o cheque é de 10 mil, é um valor, né? E o pessoal quer saber, a senhora, como feliz ganhadora, o que tem a dizer do Persort? Ah, para comprar sempre e confiar, que um dia, sempre, um dia vai chegar, vai ganhar, que nem eu ganhei. Esse é o segredo? Esse é o segredo, é confiar, né? Confiou no Persort, pode ser um ganhador. Pode ser um ganhador. Que maravilha, e ela confiou e está aí com um cheque de 10 mil reais em mãos. E agora nós vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o Persort e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a APAE Brasil. Realização, capemisa, capitalização. E continuamos com as nossas entregas, Persort, chegando agora no bairro de Uvaranas. E o feliz ganhador do nosso terceiro prêmio de 12 mil reais desse último domingo, o Everton Luiz Kalinowski, já está aqui comigo, está com a família também. Feliz, meu amigo. Muito feliz, muito feliz. Conte como foi o domingo. Nossa, eu acordei com uma notícia ótima, né? Acordei com uma ligação da moça da Hiper Sorte, me falando que eu fui premiado com um prêmio de 12 mil reais. Que maravilha, você já sabe o que você vai fazer com a tua premiação? Sim, sim, eu quero pintar minha casa e quitar meu carro. Everton, segura que é teu, são 12 mil reais. E a mensagem de feliz ganhador, o que você tem a dizer do Hiper Sorte? Ah, tem que falar para as pessoas sempre comprarem que na hora certa o prêmio vem. E ele acreditou e está aí, olha, 12 mil reais. E a gente convida você a acreditar e confiar também em ajudar a Pai Brasil. E agora nós vamos ver os prêmios do próximo domingo. Comprando o Hiper Sorte e cedendo de meito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização. E no nosso quarto prêmio desse último domingo, nós sorteamos essa Fiat Strada Zerinho. E a feliz ganhadora da cidade de Tibagi já está comigo e com a família, a Jéssica Martins Carneiro. Ela levou sozinha esse prêmio, teve uma história bonita do domingo para contar para a gente e vai compartilhar. Nossa, estou muito emocionada. Eu não estava esperando, estava dormindo quando eu acordei com a ligação da minha avó, da minha mãe. Com bastante alegria, informando que eu tinha ganhado. Então eu liguei a TV e vi que era meu nome mesmo e fiquei muito emocionada. E o teu histórico com o Hiper Sorte, você sempre participou, sempre pensou em ajudar a Pai Brasil? Com certeza, sempre pensando em ajudar a Pai, participando toda semana. E como a nossa cidade tem um histórico muito forte de ganhadores aqui, continuei comprando. E bastante gente, continue comprando também. Então agora é um momento mais do que especial, no qual eu vou ter passado as minhas mãos, né? Representando a Hiper Sorte para você. Está preparada para pegar a chave do teu carro zerinho? Com certeza. Então, Jéssica, segura aqui. Opa, olha, é o momento. E ganhou! Jéssica, o pessoal quer saber então, como feliz ganhadora, o que você tem a dizer do Hiper Sorte? Continue comprando, acreditem, é verdade, você vai ganhar sim. Esse é o recado de feliz ganhadora. Continuar acreditando que você pode também ganhar assim como ela ganhou. E está aí, olha, com a chave do carro zerinho na mão. E agora nós vamos ver os ganhadores do Giro da Sorte do último domingo. Comprando o Hiper Sorte e sedento direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização. Ganhadores do Giro da Sorte do último domingo. Natal Noel Padilha, do Los Angeles, em Ponta Grossa. Antônio Leonid, do Santos Pereira, do Jardim Brasília, em Carambei. Jorge Enenberg Nassar, de Uvaranas, em Ponta Grossa. Evandro André de Campos, da Palmeirinha, em Guarapuava. Mariqueia Pelépio, da Vila Beraldo, em Prudentópolis. César Romanek, do Cristo Rei, em Ponta Grossa. Odaiana Cristina da Silva, do Lagoa, em Irati. João Parteca, do Rio Bonito, em Irati. Vanessa Domingos dos Passos, do Jardim Eldorado, em Carambei. Gilson Luiz Pedroso, do Caracará, em Ponta Grossa. Gabriel Alaor Estremel, do Centro de Prudentópolis. Nancy Inês Lara da Silva, do Batel, em Guarapuava. Marli, do Rosário Gorti, do Angaí, em Fernandes Pinheiro. Sebastião da Luz, do Interior, de São Mateus do Sul. Daniel Bari, do Jardim Betânia, em Prudentópolis. Osíris da Fonseca, da Colônia Vitória, em Guarapuava. Robson Freitas, da Trindade, do Centro de Castro. Rosnaldo Nunes de Siqueira, do Novo Horizonte, em Carambei. Eliane Martins Lucas, do Sagrada Família, em Tibagi. Leonardo Cabral, do Nova Rússia, em Ponta Grossa. Tânia de Paula Bueno, do Boqueirão, em Guarapuava. Grisleine Zacarias de Souza, do Caracará, em Ponta Grossa. Dirceu Adelar Menon, da Vila Carli, em Guarapuava. Cláudio César Somavila, da Vila Amaral, em São Mateus do Sul. Cirlei Aparecida Pérez, do Santa Terezinha, em Castro. Gabriela Ribeiro Camargo, do Jardim Brasília, em Carambei. Irene Cuxarec de Paula, da Vila Carli, em Guarapuava. Ellen de Jesus Siqueira, do Campina do Juca Preto, em Baú. Uba, Valderi Jorge Stadler, do Rio Bonito, em Guamiranga. Comprando hipersorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Apoio Brasil. Realização, capemiza capitalização.